Dama assim já não tem Até mulher deixou maluca Não sei se caiu do céu Dama nunca vi coisa tão pura Que me verá saburiare Ou talvez só poder te usarei Se lhe fez o caldo teclado Vou me fazer o chama assim já Ela já me deixou maluco Dama é maluca Se eu lhe perdo não vou ter caldo Vou me fazer o chama assim já Só lhe levar e tirar tudo Dama é maluca Maluca Quando tu me deixas assim eu te coloco Deixa maluco Que a crete eu dança o favor Maluca Tenho conto um jeito ou bem e és tão bom Deixa maluco Quando tu me deixas assim eu dança o foco Neste pânia Sente se cheguei o minhão Dama tudo Um minuto e segundo Maluca 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 A CIDADE NO BRASIL 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 I hit the ground, bang, that awful sound My baby, my baby, my baby Better show me now Better show me now I hit the ground, hit me again Better show me now Bang, bang, that awful sound My baby, my baby, my baby Better show me now Bang, bang, that's my baby Better show me now Better show me now Better show me now Bang, bang, you shot me down Now I see my soul, better show me now Bang, bang, I hit the ground Can't be again Better show me now Bang, bang, that awful sound My soul, my baby, my baby Better show me now Bang, bang, that's my baby Bang, bang, that's my baby Better show me now I didn't take a fight, I didn't take the time to lie down Shut me down, I hit the ground Bound with that awful sound 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal